Música Hoje vai ser novamente um vídeo para me falar dessa diva vermelha poderosa Power Girls das Galáxias Vamos lá Essa panela aqui, eu ganhei ela ano passado do Francisco O Francisco queria me dar um presente Aí eu, como sempre, eu fico em cima porque assim Quem é da minha família sabe, né? Quando eles vão me dar presente, eu fico muito ansioso E o que acontece? Ainda mais se eu for uma coisa no momento que agora eu estou mexendo com o canal e tudo Eu amo panela elétrica, esses elétricos de cozinha, então é a vida aqui na cozinha Na cozinha, na casa Então o que eu falei com ele? Me dá panela E eu fiquei de olho, de olho na promoção dessa panela e falei com ele, aí ele me deu O que que acontece? Essa panela aqui, ela é uma panela de sistema manual Ela é uma panela de 5 litros E o que que acontece? Eu vou falar pra vocês, eu vou falar pra vocês os pontos negativos e positivos dessa panela Então vamos começar com os pontos negativos que poderiam ser melhorados Eu não sei se eu já gravei vídeo, eu acho que eu gravei vídeo pro canal com ela, só que eu perdi E eu estou sempre gravando vídeos pro meu canal aqui Relacionado a panela, as receitas e tudo mais Então você que está chegando no meu canal agora, você pode se inscrever, tá? Se você gostar do meu conteúdo Eu além de dar minhas opiniões com os elétricos, eu também faço vídeo utilizando eles E faço vídeos também de vlogs Tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar que eu possa estar ajudando vocês Eu posso, eu estou fazendo Vídeo de conserto, de alguns aparelhos, com uma máquina de lavar E pretendo colocar outros também, de outras coisas, né? Deixa eu chegar um pouquinho essa câmera pra cá Pra não ficar muito longe pra vocês verem bem os detalhes Eu vou aproximar um pouco o zoom Aí, o que que acontece, gente? É, se cortar na cabeça, vocês me ligam, tá? Eu vou começar aqui falando dos pontos negativos, tá? Essa panela é uma panela que tem uma coisa que me incomoda bastante Algumas Eu vou começar pela seguinte questão Eu acho que por ser uma panela manual Ela deveria ter um aviso sonoro Ela não tem Por exemplo Se você está na cozinha preparando feijão Ela vai terminar, mas ela não vai dar aquele bip Escandaloso que alguns elétricos fazem Eu acho que isso ajuda bastante Principalmente pra ela não ser digital Aí, o que que acontece? Ela não dá esse barulho Mas dá um estalo Nesse botão aqui Que seria o Tair, né? Acho que deveria ter tido um barulho Pra avisar, pra gente ficar mais esperto Pra ela não ficar gastando energia Pra poder manter A pressão, manter aquecido, né? Então, esse é um dos pontos que me incomoda Outro ponto que me incomoda bastante É a questão do antiaderente dela Que eu acho que poderia ser aquele antiaderente Que ele é igual, parece chumpadinho Igual das panelas antigas de Por exemplo, 2009, 2008 Era um antiaderente diferente Só que esse antiaderente dela aqui Parece que é um antiaderente pintado Antigamente eu fazia as curas Do antiaderente Só que eu percebi Que esse processo de cura Não ajuda muito Porque toda panela antiaderente Ela tem uma vida útil, né? Então, assim Eu vou ficar queimando gordura Numa substância aqui, né? De tinta Eu acho que isso não vai ser legal Então, eu não estou fazendo mais Eu acredito Por minha decisão Que isso não vai influenciar Mesmo que alguém falar Que isso pode ser uma reação química Mas não vai influenciar em nada Mas vocês devem seguir O manual de instrução Aí, o que que acontece? Esse antiaderente aqui Poderia ser melhor Mas não é Tá? Acho que nisso Não só nessa panela Mas em algumas outras Mas hoje eu vou focar Só nessa panela aqui Mas eu também não ligo Porque No dia que ele começar a sair Eu não vou usar ele manchado Eu vou pegar a palha de aço Eu vou deixar isso aqui Brilhoso Porque eu também não gosto De porquice Tá? A outra desvantagem O que que acontece? Eu acho que isso daqui Ele ajuda A panela A manter A pressão Mais rápido Não é manter Ele ajuda a panela A pegar a pressão Mais rápido Porque ele se torna Um fechamento Né? Ele fecha Aqui A panela Pega a pressão Aqui E ela tem essa capa Preta E com isso Ela vai esquentar Mais rápido Vai pegar a pressão Mais rápido E vai gastar automaticamente Menos energia Mas aqui Isso daqui É um orro Pra limpar Um orro Porque isso aqui Não deveria ter Eu tenho outras panelas Que essa borracha É aqui Agarrada aqui Então eu acho Que quando a borracha É agarrada aqui O manuseio Da limpeza Dela É bem mais fácil Então eu também Mudaria isso Não colocaria Esse prato aqui Porque eu acho Que a diferença De Dela Esquentar mais rápido Pegar a pressão Para a limpeza Do dia a dia Eu acho melhor Assim Ficar mais fácil Pra limpar Porque a gente No dia a dia A gente gosta De coisa boa Mas que seja Prática pra limpar Que não é o caso Desse prato aqui A segunda questão Que me incomoda Que eu mudaria Também É a seguinte questão O pino de pressão Dela Ele não tem Um controle Tá E não tem Um sistema De travar ele Pra pressão Sair sozinho Por exemplo A panela Pegou pressão A gente é Obrigado A ficar com o dedo Aqui ó E controlando O nível De pressão Manualmente Eu acho Que deveria Ter algum sistema Aqui Pra gente Só encostar Ela sair Pouquinho Média e alto Porque também Dependendo Do que você Vai cozinhar A pressão Ela solta Com muita Intensidade O certo Seria A gente Esperar A pressão Perder Mas as vezes A gente Tô num momento Da casa Que a gente Não quer Tá com pressa E tudo Então Vai tirar Manual mesmo E se você Fizer assim Além de não ter Esse controle Esse jato De pressão Aqui Ele vai direto Na sua cara Ele não segue Reto Pra cima Igual Algumas panelas Tem esse sistema Ele sai de lado E você tem Que você Obrigado A ficar segurando Aqui Ou colocar Um pregadorzinho Aqui Alguma coisinha De madeirinha Só pra Segurar Aqui Eu faço isso Se você se sente Seguro de fazer Isso Não faça Mas eu mudaria Isso também A segunda A terceira Ou quarta Coisa Que me incomoda Nessa panela Aqui É a questão Sim Ela é uma panela Vermelha Eu amo Vermelho Né Quem me conhece No meu canal Já sabe disso Mas ela não pode Ir a lavar louça Essa tampa aqui Porque É um tipo De vermelho Que com o tempo O próprio sabão Da lavar louça Ela vai desgastando Essa cor Então não seria Interessante Manter a parte Da panela De uma cor E a tampa De outra Então A gente é obrigado A lavar Malualmente E outra coisa Que aconteceu Com essa panela Que me incomodou Foi a seguinte Foi a seguinte Questão Eu vi um vídeo De uma pessoa Que achou Que a sua panela Estava com defeito No youtube Era essa panela Aqui Quando a gente Liga ela no refogar E roda o botão Para cá Quando ela atinge Uma certa temperatura Ela desliga Sozinha Sozinha E a gente Fica esperando E eu acho Que isso Deveria ter sido Colocado no manual Quando não foi Colocado no manual E eu baseava Em alguns vídeos Que eu vi No youtube E ela tem Um sistema De termostato Que ela atinge Uma temperatura E ela desliga Automaticamente E isso deveria Ter sido informado Para a gente Que é consumidor Para a gente Não achar Que o produto Está com defeito Então eu também Mudaria essa questão Já que o produto Vai desligar Ele deve ser avisado Para a gente Ficar mais perto No manual Não avisa Esses foram os pontos Negativos Que eu não gostei Que eu mudaria Na panela Agora eu vou falar Dos pontos positivos É uma panela Compacta Que cabe Num armário De 30 cm De profundidade E escarteada Ou seja Assim Com esse botão Para frente Para não atrapalhar A porta Para fechar E ainda Cabe no armário Com a tampa Fechada E isso Para mim Foi um ponto Maravilhoso Porque os meus armários São de aço E eu não gosto De deixar minhas panelas Na cozinha Jogadas Eu gosto De usá-las Guardá-las E mantê-las Num lugar alto Fora da umidade Que assim Isso para mim Foi espetacular Né O outro ponto Positivo É o seguinte A pressão Dela É maravilhosa Se você Está procurando Uma panela De pressão Boa Que pega Pressão Rápido Cozinha Aquele alimento Rápido Você pode Comprar Esse tamanho De cinco litros Aqui Eu aconselho Para uma pessoa De três De uma família De três Né Porque assim É um tamanho Que dá para você Fazer um cozinhar Uma quantidade Boa de feijão E guardar É um tamanho Que dá para você Fazer uma carne Mais Em quantidade Para você Receber uma visita Então assim É um tamanho Que eu aconselho De três pessoas Para frente Baseado Nas minhas experiências A outra parte Um outro ponto Que eu gostei Muito dessa panela É que além De ela poder caber No armário Ela tem um tamanho Ideal Ela pega Pressão Boa Né Ela não Não nega Na pressão Principalmente Porque A potência Dela De novecentos Lopes Então assim Ela é muito boa Mesmo Ela tem Esse cotador Aqui ó Esse visinho Para poder pegar Aquela água Que cai aqui Então isso Para mim Foi espetacular Algumas panelas Não tem Elas encostam A água aqui E isso Para mim É desagradável Então essa daqui Tem né A gente pode Encher Tirar Lavar E colocar No lugar Achei maravilhoso O cabo De força Dela solta Tá Isso também Facilita Para guardar Porque as vezes O cabo é pontudo E acaba Não cabendo No armário De trinta centímetros Por conta Da ponta Do cabo O cabo Dela também É um cabo De dez amperes Não aconselho A você usar Nenhum tipo De adaptador E nem ligar Ela numa Caixa de energia Elétrica No qual A fiação É fina Porque é um produto De resistência Então assim Não dá Não dá Para ligar Em lugar Que tem Uma fiação Fina É bom Se você está Com dúvida Ou mora De casa De aluguel Ou mora Uma casa Sua Muito tempo Antiga O ideal É você Chamar Um eletricista Para conferir A A fiação Para ver Se ela não Vai ter risco De derreter Um fio De dar Algum escape De energia Alguma coisa Agora se você Se sente Confiado Manda a brasa A limpeza Dela É muito fácil Né Sujou a curva Lava a curva A curva Pode ir Na lava louça Mas ela vai Manchar aqui Tá Ela vai ficar Assim Um aspecto Meio opaco Manchado Mas como ela Fica aqui dentro Para mim Não tem diferença Nenhuma Eu ainda Não levei Ela na lava louça A tampa Não pode A tampa Vocês vão pegar Uma buchinha Tá Vai limpar Ela bem Limpinha Assim por dentro Aqui pode Passar até Aquela buchinha Verde Mas eu não consigo Porque o inox Também Ele tem Uma ranhura É onde Ele é escovado Então se você Passar Contrário Ela vai marcar Essa parte Aqui dela Também Da borrachinha Ela sai Para limpar Essa válvula Aqui também Ela sai Para limpar O prato Também sai Para limpar Isso tudo Pode ser lavado Na água Essa parte Aqui não Pode ser lavado Na água Mas ela não É difícil Para limpar Porque você Passa um pano Aqui dentro Úmido Com detergente Passa aqui Nas beiradas Que outro ponto Também negativo Que eu esqueci de falar É que a beirada Poderia ser um pouco Mais larga Porque ela é muito Estreitinha Aqui Mas você passa Um pano Com detergente Aqui E ela fica Beleza Você guarda Ela super De boa Super Tranquilo É Eu Assim Quando eu vi Ela Eu fiquei Muito apaixonada Não é uma coisa Que eu Arrependi De ter Eu tenho Muitos ciúmes Dela Não Não teria Coragem De fazer Ela E pretendo Fazer Muitas receitas Com ela Porque eu sei Que tem gente Que opta Por panelas Manuais E eu também Além da estética Dela ser bonita Eu pretendo Trabalhar Com ela No meu canal Em várias receitas Então se você Tá na dúvida Em comprar Pode comprar Na minha opinião Pessoal Eu já falei Os pontos positivos E os negativos Fora isso É uma ótima panela Vocês podem Comprar Que eu super ingiro Tá Eu espero Que vocês tenham Gostado do vídeo Tá Eu pretendo Trazer mais vídeos Como esse Dando a minha opinião De meus eletros Eu Não vou falar Preço dela Quanto eu paguei Porque Quem me deu Ela foi o Francisco E eu vigiei Na promoção Pra ele me dar E o que que acontece É Eu acho muito chato A gente ficar falando Preço Mas se você aí Tá querendo buscar Um aparelho Pra comprar Aparelho Eu costumo Botar minha cabeça Pra pensar assim Aparelho de cozinha Dia das mães Aparelho que se refere A frio Ventilação Inverno Né Eu fico sempre De olho nas promoções Jogo lá no zoom Então eu fico Por dentro de tudo Eu espero que vocês Vocês também Se inscrevam Pra me acompanhar O meu trabalho Porque não vai ser Só de opinião De panela Mas Com elas em práticas No dia que elas Derem feito A resolução Do problema Porque isso também Me dá muita curiosidade Pra resolver Ou seja De tudo Né Eu espero que vocês gostem E até o próximo vídeo Tá Beijo 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 pra vocês Tchau